Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retifica Projeto e estou aqui com o balcão lotado de coisas loucas pra mostrar pra vocês. Hoje é fora de série mesmo, hein? Fora da caixa nossa aqui. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora e ajuda a compartilhar o vídeo. Jairinho, nós temos o que em cima do nosso balcão aqui hoje? Dá uma olhada aí, galera. Galera, chegou um cara maluco aqui que mexe com Jet Ski, ele olhou e falou assim, eu vi um vídeo que vocês fizeram Jet Ski, assim, 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 eu trouxe as peças do meu Jet Ski, trouxe coisa a mais pra mostrar pra vocês, pra você ver como é um motor de Jet Ski na íntegra. E cara, a gente tá aqui impressionado, louco, com a tecnologia e o desenvolvimento do motor desse. Meu, é, olha, é muito robusto, muito robusto mesmo. É de desacreditar que isso quebra, obviamente, porque os caras devem ser uns cupinsaço mesmo, hein? Eu não sabia que tinha cupim na água não, mas tem. Pior que o Lucas, eu tô escutando ela falar alguma coisa. Que? Alô? Galão, que dia que tem vídeo, galão? Caramba, até a turmina perguntava ali que dia que tem vídeo, galera. Todas as terças, quintas e sábados, às 19 horas, tem vídeo meu no canal. E olha o tamanhinho do caracol. Galera, ela é a maior. Ele trouxe duas turbinas pra gente mostrar, né? Na verdade, seria tipo um Pro Charger, né? Porque ela é... Plugada na ponta do VV2. Isso aqui, ela já vai ligada dentro do motor, né? Original, assim. Essa é do motor 1.5, com um kit de um rotor um pouco maior. Ela tem um rotorzinho um pouquinho maior. E essa daqui é do motor 1.6. Também com um rotor maior. Ou seja, já tem preparação lá no Jet Ski, hein? Imagina. Bom, meu jovem, prazer. Fala, galera. Gabriel, né? Que Jet Ski que é? É um Cia Du? É um Cia Du Rxp 255, 2010. Já tem umas coisinhas mexidas nele. Já tá pra 290 cavalos. E a gente gosta das brincadeirinhas assim, pequenas, né? Um pouco pequenas. O Jairinho até deu a ideia da gente comparar um pouquinho. Galera, eu tô com áudio aqui, aqui na frente, né? Se a gente comparar um pouquinho... Olha o tamanho da turbina. Dá um pouquinho de diferença. E olha o tamanho da turbina original do meu áudio 1.8, 20 válvulas. Detalhe que isso aqui nós estamos falando. Esse é do 1.6. Esse é 1.6. Do 1.6. Olha o tamanho da caixa fria, galera. Não sei se vocês conseguem ter uma percepção aqui, ó. É, tenta pôr meio junto. Tipo assim, cara, é muita diferença, velho. Não, e detalhe, a minha também tá com um rotor maior. Se você olhar aqui, ó, se a galera conseguir olhar, é que tá meio escuro ali. Mas se você conseguir olhar, você vai ver que o meu rotor, ele é usinado também, ó. Vocês conseguem ver daí? É só uma casquinha fininha e o rotor também. Então o meu já está com um rotor maior. Já tem maldade também. Já tem maldade. É que a gente gosta só de maldade. Gosta só de maldade. Cabeçote. Esse aqui é o coletor de escape, né? Como é um Jetsky, ele tem um trocador de calor, passa água aqui dentro. Pra resfriar, né? Se não, vira uma brasa. Olha o tamanho dessas válvulas, galera. Não, e o pistão, né? Olha isso. É maior que um Opala 6 cilindros. E olha o tamanhinho da biela. A biela é nada, praticamente. A biela é nada, pensa, isso aqui deve aguentar uns 3 quilos de pressão de turbina e deve rodar aqui uns 9, 10 mil se quiser, hein? RL é zero. Eu vou falar aqui, no meu ele já gira 8,800. Aí, 8,800. E você está falando 17 PSI de pressão, né? 17 PSI de pressão é o que diz a própria fabricante do rotor, senhor. 17 PSI de pressão nisso aqui. É deideira, hein, galera? É muita coisa, é made in Austria. É tudo gaúster. E o legal que eu estava vendo é que, assim, aqui a coisa da Rotax e o motor inteira da Rotax. Então, tipo assim, é tudo já projetado dessa forma, entendeu? Isso que eu acho uma coisa muito legal. Não é que ele pegou um jet ski aspirado, digamos assim, e enfiou um supercharger, um kit de procharger lá. Que também dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer, mas dá muito trabalho. É, mas aqui você tem tudo feito pela empresa que fez o supercharger. É zero dor de cabeça. Exatamente. Cuidando bem, zero dor de cabeça. Agora, se eu pegar os cupim igual o Lucas... E ele já convidou, ele falou, ó, chama o Lucas lá. Intimado. Não posso levar no cartódromo, mas eu posso levar pra água e a gente brinca. Exatamente. Chama lá pra ir pra água. Pressão de óleo, vocês não vão acreditar. Na marcha, além, entra quantos bar? Deve dar um e meio, quase dois, já. Se as bombas estiverem tudo em ordem, tudo certinho. Em alta dá oito. São duas bombas de óleo. Uma plugada aqui, a outra plugada do outro lado. E desse lado ele ainda usa a bomba de água junto. Bomba de óleo e água junto. Óleo e água junto. Balancinho com o tocho hidráulico, não precisa de regulagem de válvula, ou seja, a retífica que tá me assistindo aí, ó, tem que existir um padrão aqui já, uma altura a ser preservada. Exatamente. Hidráulico? Hidráulico. Bloco de camisa de ferro fundido? Ferro fundido. Ferro fundido normalmente? 1.5 ferro fundidos, 1.6 chromo. Chromo. Legal. Jet cooler lá no cilindro também, normalmente, é normal. Todo pintado por dentro, essa parte eu não gostei, eu achei que não deveria ser pintado. Só que é o original assim, é o original pintado assim. Mas você vê que tá soltando tinta, a tinta vai... Ele soltou justamente por alguma coisa que aconteceu com ele, porque se você olhar a parte de baixo, Jairão, não soltou nada, né? Até o cabeçote era pintado na parte de baixo. Sim, e não solta por nada isso aí. A impressão que dá, você olhando, é que ele é feita a fundição da peça, ela é mergulhada nessa tinta, nesse banho, e depois usinada. Sim. Depois usinada. Acredito também. Aqui vem aquele eixo de comando auxiliar, ele tem bronzina também, ó, muito legal. É. Legal. Um trocador de calor aqui. Ah, e outra coisa legal, pai, que você não viu. Aqui embaixo é fechado, ó, e aí você tem os parafusos do cárter do... Vai aqui dentro, e depois você põe no tampão. Você monta aqui, e depois você põe no tampão. Com as tampas. Uma maravilha pra vazar, olha. Cara, eu acho que não deve vazar não, porque parece que já tem um anel de 45. Tem hora. É. Bacana, cara. Injeção eletrônica aí, ó. Sensor de detonação. 100% Bosch. 100% Bosch. 100% Bosch. Sensor de rotação, tem sensor de fase aqui na frente do cabeçote também. Facinho que lidar com ele, então. Esse aqui que ele tava falando, galera, esse aqui é o câmbio e a roda dele. Sim. Esse é o responsável do projeto que se locomover. Ele é o que manda. Ali tem pode mexer pra mais, pra menos, pra mais rotação, pra mais torque, pra mais velocidade. E aí tem várias ciências aí. Vai do que você montar aqui. É, vai do que você busca. E eu tava achando legal, galera, até a usinagem e o comando, vocês que acompanham a gente, vocês veem que, tipo assim, não é um comando feito de qualquer jeito, sabe? Tipo, dá pra ver que é um desenvolvimento, um... Não, pratinho. Você joga pros pratinho também, você joga um diferenciado. É, eu receio pros pratinho, tudo. Dá pra ver que é um bagulho assim, mas... Vou tentar trazer os de titânio também, pra mostrar pra galera. Caraca, tem de titânio pra isso aí? Titânio, pratinho, tem molas brincadas, tem comando, pode ter um monte de coisa. E igual você falou, Jairinho, a questão das usinagens, você vê que tem tratamento no comando, tem tratamento no vira, tem tratamento em tudo, né? Sim, sim. Você vai aguentar porrada mesmo. É, eu tava conversando com ele que a impressão que dá é que, assim, o motor original do JetSki, ele é como se fosse um motor de competição de um veículo normal, entendeu? Um motor de alta motação. Até brinquei com ele, pô, 3 cilindros, 1.5, poderia arrumar um up, arranca tudo que tem dentro, enfia dentro do up, ou então aqueles rondinhas, pega aqueles rondinhas hatch, mano, alivia tudo, 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 e enfia um motor desse aí. O problema é que, assim, eu também sou seguidor do AutoSupro, aí você vai começar a pensar em merda, aí já vai swift, não, eu vou terminar o vídeo aqui, e eu vou procurar se alguém já fez esses swap, entendeu? Que eu saiba não, mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Aí, dá pra fazer alguma coisa. Põe aí nos comentários. O cara vai montar um JetSki pra montar uma... Desse aqui tem bastante no mercado. Aí, ó. É. Mas quanto vale um Jet desse andando? Igual o meu, 40 mil. 40 pau, então. Você tem que catar 40 pau pra jogar em cima de um carro. Basicamente isso. É. Ó, mas posso te falar... Isso é alto. É. A parte de peça de Jet é alta. Então. Isso aqui, a questão de valor, a gente tá falando. De um carro ali, prêmio já. É, então, pois é. A manutenção dele é bem alta. Bem alta, exatamente. Tem que cuidar, né? Bom, a dica tá aí. Se alguém for seguidor e tiver, cuida que senão vai visitar eu ou algum amigo nosso. E o Jairão também. Põe nos comentários se você teria curado com um motor desse num carro e se você acha que isso ia prestar. Isso aí. Isso aí. Galera, chegou um cabeçote aqui. Nojento. Podre. Digno daqueles de fazer até um vídeo inteiro, mas não vai rolar porque nós já fizemos vários vídeos desse tipo aí de motor que chega aqui podre, podre, podre. Mas, Jairinho, dá um close aí pra esses caras, dá uma olhada aí na bagunça. Olha o tanto que a gente já raspou aqui, galera. Dá uma olhada, olha. Isso tudo a gente já raspou de um único cabeçote. Tá? Apenas do cabeçote. Dá uma olhada nisso, galera. E esse aqui é o tanto de um seio que a gente só mandou o cabeçote, né? A parte de baixo ele nem deixou. Só mandou o cabeçote. Nossa, eu tenho até medo, porque depois ele vai falar assim, depois que fiz o cabeçote meu motor não prestou mais. É, começou a rajar. É, olha isso. O luz de óleo não apaga. É? Pois é, por incrível que pareça. Não comeu o comando. Não comeu o comando, ó. Mas é porque aqueles comandos maciços ainda, não é? Não, não é comando maciço não, é comando oco. Por incrível que pareça, hein? E ó, todo original ainda no verniz aqui, ó. Tá vendo que vocês estão vendo aí que tem um vernizinho? Todo original, hein? Cara, menino de sorte mesmo. Bom, Jairinho, eu vou pedir pro Jairinho fazer e pegar um restinho de vídeo aqui e colocar um pouco mais pra vocês aí, conforme essas peças vão saindo, vão limpando, que é pra vocês verem o estado que ela vai ficando, né? E a gente às vezes até cobra um extra aí do cara. Vou tentar mostrar pra vocês, galera, depois como ela vai ficar. Quer ver, ó? Vira aí de novo, pai. Vamos ver qual que é o número dela aqui, pra que ela tá marcada aqui, ó. É 8979, vocês estão vendo? Vamos ver como ela vai sair, ó. 8979. Mais tarde eu mostro pra vocês como que ela ficou depois de limpa. Vamos dar continuidade na limpeza aí e pão no gato, né? Vamos lá. Olha, temos aqui uma peça aqui, um mancal do Honda. Galera, quando vai forjar esses motores, a biela é grande demais, reforçada demais, não roda dentro do bloco do motor, tá? Então ela não roda, ela pega nas camisas, já foi tirado, fui eu mesmo que fiz, quando não sou eu, é o Jairinho. E aí ele chegou, o Jairinho chegou na rua aqui agora e falou, meu Deus, essa sujeira aí de novo e tal e piripa. Falei, pois é, pega a câmera e vamos gravar. Seguinte, eu deixo pra fazer já no final do expediente, tem alguém trabalhando ainda já, 02? Tem pouquíssimos pessoas. É, um ou outro só que tá finalizando alguma coisa, não é, Adó? Se não faz isso aqui no final do expediente, você sai daqui, você se coça um dia inteirinho. Então isso aqui, ó, é fazer, bater uma água e ir embora pra casa, tomar banho de ducha, se esfregar até à vontade. E ainda muitas vezes é que a gente é meio cabra macho, né? Então faz assim, né? Os Nutella às vezes usam umas luvas de plástico e tal, é legal proteger, bom, mas tem uns desse aqui que entra assim, ó, e fica uma semana pra sair. Mas aí, ó, tá ficando aí um degrauzinho, vou passar um paninho pra vocês verem melhor, peraí, Jair. É, ó, esse aqui talvez já esteja até, talvez, até pronto, ó. Talvez ele pegue aqui nesse miúlo, ó, a gente vai ter que rodar lá e colocar. Ele pega a pontinha do parafuso arco. No miúlo, né? É, a pontinha do parafuso. Então tem que ver, lá é 1.7, eu não sei se vai pegar ou não. Falta fazer esse cara que eu tô fazendo e esse cara aqui que eu não comecei ainda, ó. E aí a gente testa, se for pouquinha coisa a gente vai lá e tira um detalhezinho, volta e tira. Pra quem não entendeu, galera, esse negócio aqui, ele vem reto aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Ele vem reto e a gente tem que fazer esse degrauz pra biela passar. Tem um original aqui ainda. Ó, dá pra ver ainda o original e um que começou a ser trabalhado, tá vendo? Exatamente. E esses daqui que ainda vai testar, provavelmente, né? Exatamente. Tem que ficar montando e testando, montando e testando. Monta e teste que o outro não sabe, né? Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês agora um procedimento bem diferenciado, tá? Não é comum, mas estamos fazendo aqui o motor de um Fusca pro Marcelo, tá? Estamos usinando ele. E ele trouxe essas camisas na qual a gente precisa abrir o cilindro dessas camisas, tá? Não é um procedimento muito comum. Geralmente a gente acaba fazendo isso mais em preparação, tá? Num carro original a gente às vezes acaba optando por comprar o kit de camisa já com pistão, tudo bonitinho. Mas nesse caso a gente tá trabalhando aqui, ele tem uns pistões, se não me engano, da Mali, creio eu que seja forjado, tá? Uns pistões de performance da Mali, tá? E nós estamos fazendo a usinagem e eu queria mostrar pra vocês o quão diferente é. Como você não tem o bloco do motor pra prender na máquina de abrir cilindro, que nem vocês já viram milhares de vezes no canal aqui a gente abrindo o cilindro, então existem esses gabaritos aqui, ó. Você encaixa a camisa do cilindro, tá vendo? Aqui embaixo, tá vendo? E tem uma outra peça que encaixa aqui em cima, tá vendo? Pra você conseguir travar a camisa, digamos assim, pra fazer a usinagem, entendeu? É um procedimento bem, assim, diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, tá? É bem legal mesmo. Tá aqui, já foi retificada essa daqui, ó. A primeira. Depois eu vou mostrar pra vocês mais ou menos um procedimento de fazer um prunimento disso aí, que é mais ou menos próximo disso. Tem que dar um jeito de travar a camisa, tem uma ferramenta pra isso. E aí você consegue fazer um prunimento nas camisas, entendeu? Bem interessante. Então, fica de olho ali. E aliás, se você gosta de fusca, entendeu, velho, clica aqui e assiste um vídeo que a gente montou o motor de fusca há tempo atrás. Esse era todo original, mas assiste aí que ficou bem bacana, fechou? Bora lá. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse é o procedimento diferente que eu falei no prunimento das camisas. Mais uma vez, a gente tem que apoiar embaixo, apoiar em cima, tudo pra travar a camisa. Tá vendo? Pra não correr o risco dela girar com o atrito do abrasivo aqui do prunidor. Entendeu? Então, vou mostrar agora pra vocês o prunimento dela. É bem diferente, mas tá aí. Tchau. Tchau. Isso aí, galera. Procedimento bem diferente pra vocês. Acho que vocês ainda não tinham visto essa parte de brunimento das camisas de fusca. Bem legal até. Então, bom. Vamos continuar que tem muita coisa ainda nesse vídeo pra vocês assistirem. Bom, pessoal, tá aí, ó. 8, 9, 7, 9. O cabeçote tá todo judiado. Olha aí como ele já ficou bem, bem, bem limpinho já, ó. Deve um puta bom talento. Teve que passar mais uma vez no banho químico. Mas a peça ficou zero. Olha aí, ó. Nem parece que tava do jeito que vocês viram no começo do vídeo, ó. Tá muito limpo mesmo, ó. Aí, ó. Novo de novo. Novo de novo. Agora a gente vai terminar de fazer toda a retífica dele. Vamos terminar de usinar, tá? A parte de limpeza tá pronta. E é mais um capítulo pronto na história desse cabeçote. Mas, galera, por favor, troquem óleo, galera. Não é legal você ficar usando o mesmo óleo, ficar reaproveitando o óleo, só completando o óleo. Se não, vocês viram o que que acontece. Dá pra limpar? Dá. Mas tudo tem um custo nessa vida, entendeu? Você não sabe. Aquilo ali vai se tornando como se fosse, eu diria que talvez um colesterol. No, no, né, ele vai entupindo a galeria de óleo. E, nossa, vai arregaçando com tudo. Então, por favor, troquem óleo, galera. Certo? Então, bora que tem mais coisa aí nesse vídeo. Galera, chegou um cara aqui. E eu tenho umas brincadeiras no balcão. Fico sempre aloprando, tirando uma onda com um com o outro. Aí ele olhou e falou, Jair, que caixa é essa aí? Aí eu falei, cara, isso aqui é uma caixa, tá aí, ó. Uma cobra indo pro botané. Você tava me zoando. Eu falei, não, ó. Só você puxar aqui, ó. Puxou. Vral. Ele olhou pra minha cara e falou, agora você se deu mal comigo, hein. E por quê? Porque agora você se deu mal. Eu tô indo ali no veterinário, tô levando o meu bichinho de estimação. E agora eu quero ver você fazer a mesma coisa. Abre minha mochila lá. Galera, eu abri a mochila e eu não acreditei, velho. Eu não acreditei. Olha, eu achava que eu era machão. Não, não sou não, velho. Tá aí, ó. Como é seu nome, meu amigo? Meu nome é Ronda, ó. Rondon. A banguela. Olha aí. Dá uma olhada, velho. Essa é a banguela. Banguela, porque não tem dente esse bicho? É por causa de um desenho. Ah, por causa de um desenho? É. Eu tenho um amigo, o Gabriel, ele tem um cachorro e chama ele de banguela. Ah, uma cadela, né? Já, vamos lá pegar lá. Vamos pegar o meu bicho? Só um pouquinho. Não, põe no pescoço. Não, no pescoço não. Você é louco. O bagulho vai me enforcar. Não, vai enforcar não. Não, segura a cuca dela aí. Segura a cuca. Põe no pescoço. Não, vai cair no chão. Vai, não vai cair no chão. Não, segura. Eu solto, hein? Põe no pescoço. Não, 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 não. Segura pelo menos aqui, ó. Não, 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 não. Aqui, velho. Tá bom, mano. Eu tô segurando aí, ó. Não, tô segurando. Olha o rabo. Meu, ela se enrola inteira nela mesmo. Ela tá se apoiando, ó. Ela tem força. Ela se... Olha lá, ó. Olha lá. Ó, ó. Apertou minha mão agora, ó. Não, mas ela tem... Ela apertou minha mão pra não cair aqui, né? Isso. Aí se você segura aqui, ela solta lá. Aê. Segura a cabeça. Sem medo. Vai, cara. Sem medo, já. Sem medo. Sem medo, vai. Vai, cara. Você é louco? Só minha voz, cara. Você me zoou agora, cara. Você me zoou, cara. Caramba, velho. E eu achava que era machuca. Você vê uma cobra, eu mato. Eu esmergo a cabeça, tal. Você é louco, segura uma bagunha. Isso porque você tá falando que ela não morde. Eu entendo, eu compreendo, mas é aquela coisa de ser humano, né? Sem medo. É ser humano, né? Sim, sim. Olha aqui, por baixo dela parece um bagulho de piano. Vira a barriga dela aqui, ó. Olha lá. Tudo marcadinho, parece a Júlia toca a bateria e parece... Nossa, mano, olha como mexe, cara. Mano, muito louco, hein, velho. Acho que é a primeira vez que eu pego um bicho desse assim na mão de segurar um pouco. Na boa, primeira vez mesmo. Nossa, velho. Olha aí, você é louco. Meu Deus, olha isso. Nossa senhora. Eu até aí ia tendo um treco agora, velho. Olha isso, olha o que ela tá indo, galera. Olha lá, olha lá. Olha aqui. Olha aí. E aí, tem coragem? Põe nos comentários aí. Tem coragem? Não. Você pode falar que você tem coragem aí, do outro lado da tela. Aqui, olha lá, mano. Você é louco. Vai, Jair. Eu pago o que você paga. Não, eu tô fora. Vai. Tô fora. Ei. Não, tô fora. Não sou um desafio, hein. Olha aí. Não, eu tô fora. Galera, vamos subir a hashtag aí já. E não pegar a cobra. Eu peguei, eu peguei. Eu só não subi ela. Não, roda o pescoço. Não, nem a pau. Você é louco. O bagulho enrolar desse jeito aí, ó. Vai? Não, 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 não. Não, não. Aqui é tranquilo demais, ó. Não, não, não. Não, não, não. Você é louco? Ela combina até com o projeto laranja lá. Laranjinha. Não, não. Não, tô fora. Brincadeiras à partes. O cara é corajoso. Admiro. Coloquei a mão, segurei. Mas olha, dá um pânico. Chegou a sumir a voz. Isso aí. Pessoal, eu vim mostrar um procedimento pra vocês que vocês acho que não tinham visto aqui ainda no nosso canal. Que é o procedimento de mandrilha do virabrequim, tá? Essa máquina que ela fica aqui no canto, vocês viram muito pouco ela trabalhando. É uma máquina que é chata, por isso que eu não fico gravando toda hora pra vocês. Mas o procedimento é basicamente esse. A gente tá com o V8292 aqui de F100, tá? É feito o centro aqui, ó. Você tira o centro desse mancal. O centro desse mancal, ajusta a medida, rebaixa as capas. E aí passa a ferramenta usinando. Entendeu? Basicamente, eu não vou explicar pra vocês exatamente como funciona. Mas a princípio seria isso aí. E aí você vem usinando ela de novo. Pra você deixar todas as medidas perfeitas. Que nem é que vocês podem ver que todos os mancais foram usinados, tá vendo? E agora o bloco tá com a parte de mandrilha toda perfeitinha, toda bonitinha. Só verificar agora e montar e ajustar bonitinho. Entendeu? Procedimento diferente, só pra mostrar pra vocês um pouquinho aí. Dá uma variada no conteúdo. Isso aqui, galera, é outra coisa muito legal dessa máquina. Assim, legal entre aspas. É porque essa ferramenta só serve pra essa máquina. Que é justamente pra você aferir a ferramenta de corte dela, ó. Você tem uma espécie de um micrômetro, já com o relógio comparador embaixo e a ferramenta de corte fica ali embaixo. E aí você vai aferindo e ajustando conforme a medida do mancal, conforme o que você quer tirar do mancal, conforme a necessidade. Ó, a ferramenta fica aqui. Tá vendo? Essa é a ferramenta de corte. E aí aquela ferramenta ela encaixa aqui e aí você vai por baixo, você vai empurrando a ferramenta de corte e ajustando exatamente a medida que você precisa pra você tirar ali. É bem interessante. Ainda tem uma outra ferramenta que é pra você medir... Uma espécie de um súbito, pra você medir o mancal aqui, sem tirar essa barra aqui também. Que é outra ferramenta específica dessa máquina. É bem interessante. Mais tarde eu vou ver se eu mostro pra vocês de novo. Galera, acabamos de abrir a porta. Oito e pouquinho da manhã que meus telefones não estão aqui, mas deve ser umas oito e quarenta no máximo. Já descarregaram tudo isso aqui, ó. Esse vira não. Daqui até aqui. Aí eu te pergunto, aí você me pergunta assim, Pô, Gerão, como é que você faz uma visualização tão rápida assim das coisas? Chega no balcão e você já ganha a lança. Beleza, o cara deixou e eu vou começar a olhar, né? Então vamos lá, vamos anotar aqui no meu papel que eu fiz, ó. Um bloco de firing 1.4. Beleza, ó. Veio a capa de mancal. Mas o cara não mandou os parafusos de mancal, ó. Tá? É uma opção mecânica. Tudo do mesmo cliente. Ele deixa um suporte na lateral, mas não mandou os parafusos. Exatamente. É o cabeçote, tá aqui. Beleza. O cabeçote aparentemente tá normal, ó. Começando a querer criar algumas corrosões, tá vendo, ó. Isso aqui é o início de uma corrosão. O furo do lado não tem nada, ó. Tá perfeito do jeito que a fábrica fez. Aqui já não, ó. Já tem alguma coisa agredindo, ó. Ali tá agredindo. Aqui também, ó. Ó, aqui não está agredindo. Aqui já tá, ó. Ó. Vocês tão vendo, ó. Ó, tudo aí futuramente já é uma prévia de... De que mesmo, Jair? De corrosão. Aí o cabelo vira-bequim, o cara largou o vira-bequim. Pá. Aí você começa a olhar o vira-bequim. Você já vê um detalhe aqui no vira-bequim, ó. Todos os colos que a gente olha, ó. Tá tudo normalzinho, ó. Só que esse colo a gente olha e ele tem uma diferença. Vocês tão vendo aí que ele tá tudo riscado? Aí o meu olho, na mesma sequência, já correu pras bielas. Aí eu já vi aqui, ó. Uma biela desse jeito aqui, ó. Dá uma olhada aí. Que coisa maravilhosa. Pois é, ó. Então essa biela provavelmente está morta, condenada, tá? E provavelmente existe alguma deficiência, algum erro aqui nesse colo do vira-bequim. Esse colo precisa, ele requer atenção. Já não é mais uma retífica normal. Só pra, na verdade, assim. Bem pouca atenção também, pra te falar a verdade. Mediu, passou um micrômetro e pega a próxima medida. Maravilha. Não pega, então tem que recuperar ou vai direto de standard pra 0,50, tá? Aí ele deixou também um golzinho MI, chamado motor AT. Ter de tatuar, de amor, ter de tatu. Vira-bequim, tá aqui. Beleza. O bloco, eles já... Tá organizado, né? Bem sujinho já, mas, ó. Todos os colos rodando normal, só tá riscadinho, só. Tá bem riscadinho mesmo. Deixou o bloco aqui também. Tá uma sujeira danada o bloco. Dá uma olhada aí, ó. Olha só. Pois é. Cárter também, ó. Tá meio bagunçadinho, mas até aí também. Deixou as bielas com os pistões, deixou dar a volta. Pera aí. E o cabeçote aqui. Aí a gente separou, a gente começou a separar as bielas dos pistões pra poder mandar dar um banho químico, deixar a peça limpa, né? Porém, galera, aí já requer outro ponto que vocês falam assim, meu, mas como é que vocês pegam esses detalhes? Pega por causa da idade do carro, tá? Um problema que o carro, esses motores, todos os motores têm antes de rajar biela, de rajar mancal e tudo mais, é aquecimento. É uma queima de junta e coisas desse tipo. Então, uma das primeiras coisas quando a gente vê um cabeçote desses mais antigo aqui, é olhar, medir a altura dele. Mas, Gerão, mas por que você não mediu o do Fire? Mais difícil de dar problema. E o do Fire, ele tem algumas marquinhas que a gente segue como padrão aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse detalhe aqui, ó? Tá vendo? A fábrica largou esse detalhezinho aí, ó. Não que isso aí seja, digamos assim, o ponto X da questão. Mas é uma referência pra nós que essa peça ainda tem vida. Então, a gente bate o olho e vê que tem vida. Já o golzinho, não. O golzinho, você bate o olho e fala assim, será? Puta vida, e agora? Amigão, vamos medir a peça e pronto. Moral da história, medimos a peça, ela está baixa de altura. Pô, Gerão, você pegou no flagra? Peguei, o cara colocou no balcão, uma das primeiras coisas, ó. Já vamos medir esse cabeçote aqui, que a probabilidade de ele ter altura baixa é pequena. E aí, beleza. Andando, faça por... E aí, pra gente encerrar o nosso dia, a gente estamos aqui no balcão com um bloco de motor, olha só. Como é o nome desse motor? Búso? Búso? É uma Alfa V6, galera. Um motor Búso, V6 Búso. Pois é, galera. Esse motor, ele está com vários problemas aqui de sujeira dentro dele, de material que vai juntando. Não sei se você consegue pegar por ali, Jair, em algum ponto aí, ó. Porém... Tem cantinhos, galera. Você vê que ele fica juntando meio que uma terra. É, ó. Do outro lado aqui tem bastante, ó. Dá pra pegar aí, ó. Aqui, por exemplo, ó. Tem bastante, ó. Vocês estão vendo lá atrás, lá no primeiro aí, ó. Viu aí? Aí, galera, o que acontece? Isso aí é sinônimo de que está acontecendo alguma coisa ali, algum pó, algum material, alguma coisa está acontecendo. Corroção também. E aí, a gente começou, eu falei, ó. Dá uma escovada por dentro desse bloco, pra gente poder lavar ele, né. Beleza, aí começamos a lavar. Olha aqui o que apareceu, ó. Eu acho que eu tenho que pegar uma araninha pra mostrar pra vocês, né. Ou dá pra ver aí, Jair? Dá pra ver meu dedo aí? É, sim, sim. Pontinha do meu dedo, pois é. Ó lá, ó. Exatamente aqui, ó. Deu pra ver aí? Olha aí, galera, o tamanho da corrosão que nós temos aí, ó. Vamos escovar um pouco mais, pra ver se a gente consegue um ponto bom de execução de solda, se o cliente vai querer soldar, ou se ele vai condenar. Apesar que já teve um cliente, um inscrito nosso aí, que colocou no... falou pra mim no direct que ele tem um bloco desse jogado na casa dele lá, né. De repente, pode ser a saída do dono. Ó, vamos comprar outro bloco e vamos montar outro motor. Mas esse aqui, a gente pararia aqui, ou... Ou é o que eu falei, ou solda, ou nada feito, né. Eu... Fico meio... Ressabiado, às vezes, de soldar, porque tá muito próximo do assentamento do anel de vedação de água da camisa, e pra você soldar aí, ele empenar e trazer problema futuro é muito grande. Então, não sei o que falar pra vocês aqui, mas... É... Eu, particularmente, assim, a pior das hipóteses fosse realmente substituir o bloco, eu acho que eu mandava jatear esse daqui, pintava, mandava um funileiro pintar, pra ficar aquela tinta brilhando, e um vidrinho aqui em cima, não sei lá. Não é todo mundo que tem uma mesa de centro dessa. É. Bom, galera, nesse caso aqui, a gente fez até um monte de coisa já, pra falar a verdade pra vocês, a gente arrancou todos os pinos, tá amarrado aqui, né, Jair? Tá. Todos os guias, pinos, os reguladores de pressão de óleo que vai aqui, dêem aqui em cima, aqui ó da face, esse bloco, ele ia ser planeado, as camisas iam ser brunidas, e... o cabeçote dele, eu já fiz pro meu cliente, pro cliente já. Inclusive, acho que deve ter até vídeo no canal, desse cabeçote, deve ser o dele mesmo. Bom, galera, nesse caso aqui, nós vamos ter que aguardar a aprovação do cliente, pra descobrir o que ele quer fazer, né? Então, eu vou me despedindo de vocês, vou pedindo pra você que goste desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa um like da hora, assiste nosso último vídeo aqui, e já sabe, na minha frase final, né? Se gostou, manda pros amigos, se não gostou, manda pros inimigos. Valeu, tchau!